Os novos ciclos dão-nos um novo alento, uma vontade de fazer algo fora da caixa, aliada a uma necessidade de responder com rigor aos desafios de sempre. Aos mesmos conteúdos, demos uma nova abordagem. Apresentamos-lhe o Palavras Fora da Caixa, o projeto de português para o quinto ano, que garante um equilíbrio entre a maturidade dos alunos nesta idade e o nível de exigência das aprendizagens essenciais. Os irmãos Tico e Tica facilitam esta transição e acompanham o aluno ao longo da aprendizagem. Contextos adequados à sua idade e aos seus interesses, que servem de ponto de partida para a exploração dos conteúdos gramaticais de forma lúdica, interativa e interdisciplinar. A linha orientadora comum a todas as unidades, com início, meio e fim, simplifica o trabalho e facilita o processo de ensino-aprendizagem. E os momentos lúdicos são verdadeiros aliados na consolidação de conhecimentos. Os faróis sistematizam a informação e organizam o conhecimento. O Palácio da Gramática é o ponto de partida do caderno de atividades que incentivou o aluno a reter os conceitos principais e a celebrar cada vitória. Conscientes de que os recursos digitais são um apoio fundamental à prática letiva, todos os instrumentos de avaliação e aprendizagem estão disponíveis em formato editável. Mas este ano, quisemos ir mais além e preparámos um essencial do professor. Um caderno inteligente e totalmente personalizável pode ser levado para todo o lado. Para um novo ciclo, um novo projeto, que aproxima os alunos da língua portuguesa e os torna capazes de ler, compreender e escrever cada vez melhores. Neste novo ciclo, escolha Palavras Fora da Caixa.